Alô meus amigos do Maranhão, do Brasil e do mundo, eu sou o Netinho Jamaica, o Black Boy, e é com muito prazer que a partir de agora começo a mostrar um pouco do meu trabalho aqui na lei Aldir Blanc, a lei que fortalece a cultura no Maranhão, no Brasil e no mundo, através da Secretaria de Cultura do Maranhão, estamos juntos a partir de agora formando essa corrente totalmente positiva com toda a galera que gosta de roots reggae no Brasil e no mundo inteiro. A partir de agora, Netinho Jamaica, tô chegando e já vou chegando fazendo homenagens a um dos maiores lendários radioleiros do reggae no Maranhão, a minha sequência começa assim. Sequência Netinho Jamaica, Netinho Jamaica, o Black Boy. Vamos lá, homenagens a eles, o garotinho quinte do reggae. Você está curtindo, Netinho Jamaica, o Black Boy. Lá, pinheira, lá, pinheira. Sequência Netinho Jamaica, Netinho Jamaica, o Black Boy. Você está curtindo, Netinho Jamaica, o Black Boy. Chegando junto na manhã, ó. E aí, ó. Se puxando o galinha que sabe machucar bonito, esse calhão é legal isso aí, dá um passo bonito, hein, ó. Vamos lá. Black Boy, Black, 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 Black Boy. Você está curtindo, Netinho Jamaica, o Black Boy. Booty. Eu tô só chegando, tô só começando, só na manhã, ó. Cheio de vibe, Black Boy. Abraço aos meus amigos de Pinheiro. Galera do Boteco do Carlinhos, meu amigo Carlinhos, um abraço pra ele, Dona Eliane. Galera de Pinheiro, Pio 12, Santa Helena. Meus amigos de Cururupu, Viana, do Maranhão. Obrigado pela audiência. Passei por cima de um bocado de cidade também. Vou dar um abraço pra galera de São Bento, que também acompanha aqui, ó. Galera de São Bento, de Santa Helena, de São Vicente Ferre. Você de Olinda Nova, do Maranhão, meus amigos de Matinha. Boa! Alô, você de Humberto de Campos, Morros. Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Rosário e Catu. Obrigado pelo carinho da audiência. Vambora. Vou pelo Maranhão inteiro. Daqui a pouco eu chego na torcida. Vai. I'm the one, two-time lover. Two-time. Derrick Morgan. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. Vai. I'm the one, two-time lover. Every night you are out with Joe. This ain't no lie cause your friends all know. Are you a show? Are you a go-go? Unless you tell me I don't want to know. We do. I don't want no two-time lover. Oh, it's your time lover. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. Abraço todo especial e que carinhoso pra todos os amigos que estão acompanhando com a gente na cidade de Imperatriz, do Maranhão. Você de Imperatriz, brigada, Imperosa. Falou você de Palsas, no Sul do Maranhão. Aquele abraço. Girl, you can't pack your things and go. Don't come around me anymore. Needless, you're down on your bending knees. Bitch, your lover wouldn't be in ease. I don't want no two-time lover. No two-time lover. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. Every night you are out with Joe. This ain't no joke, cause your friends all know. Are you a show? Are you a go-go? Needless, you tell me I don't want to know. I don't want no two-time lover. No two-time lover. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. Aqualizade is a song, da Jamaica, reggae, black boy. Sing that love when you know you're wrong. Girl, you're taking me for a ride. There ain't no way you're gonna be my bride. Yeah, I don't want no two-time lover. No two-time lover. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. I don't want no two-time lover. No two-time lover. I don't need no two-time lover. Girl, you are a two-timer. I don't want no two-time lover. Vamos botar pra agitar um pouquinho. Vamos botar aqui. Anos 90. Point de reggae da ilha de São Luís do Maranhão. Ficava bem ali na praia da ponta da areia. Era o point. Todo mundo se encontrava. Te liga na toca, te toca na toca. Ansel Collins. Tell me, Daniel Ray. Why do lovers act to break each other's arms? Why do lovers act to drift our love apart? Remember when we met the old world world right now. Let me talk about pride. I'm crying every night. Check a shot. Tell me, darling, why? Oh, it'd have to happen this way. Tell me, darling, why? We had to go astray. Aí me lembra muita coisa. Muita, 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 muita. How our love was so moving. When we were moving. How our love was so moving. Muitas histórias. Toca da Praia, tá doido? Tell me, darling, why? It'd have to happen this way. Tell me, darling, why? Toca da Praia veio bem do lado. Do clube do vizinho, né, cara, a arena show. Também vem do lado, também, quando tinha festa de final de ano, o príncipe fazia, né? O clube do vizinho vindo lá, também, da toca. Você passa hoje lá, tem duas torres lindas, né? Dois apartamentos, dois prédios lindos. Bem onde era a toca da praia e o outro onde era o arena show. Histórias, tem muita, muita história, aquele pedaço de praia ali, né? Você que curtiu, viaja agora comigo aqui, ó. Vem. Reggae, reggae, reggae. Black boy. Vibrações positivas. Astral lá em cima. I need your loving, and I need your kissing so badly. I tell you, darling, oh, darling, I need you so medley. So tell me, darling, why? Why? It'd have to happen this way. Tell me, darling, why? Why? How our love have to go astray. Remember when we met, the whole world were bright now. And now I'm crying, I'm crying every night. So tell me, darling, why? Why? It'd have to happen this way. Tell me, darling, why? Why? We have to go our way. When we were moving, I would love the song to be. Loving. When we were moving, I would love the song to be. So why do we love our way? Oh, break each other's arms. Why do lovers act? Isso é o calor humano de vocês que eu tô sentindo daqui, ó. Daqui, dos estúdios. Nets. Reggae, 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 reggae. Vai! Dê-me, 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 dê-me. Ah, doido, Ansel Collins. Canta muito e pra você muito mais. Sequência Netinho Jamaica, Black Boy. Pra você que tá ligado com a gente, muito obrigado. Você em qualquer que seja o ponto do Brasil e do mundo. Vamos de Dob Dobson. Machuca bonito aí, ó. Vai! Viagem total! Segura! Netinho Jamaica, Black Boy. Put your arms around me Big by bit Lead me to your bedroom door Big by bit Let's do what lovers do Big by bit What good are my eyes If I can't see you What good are my arms If I can't hold you Me to Big by bit Life without you Could never be the same A woman in pain Is like a burning flame Let me make you feel good Like a good woman should Pra você De Alcântara Um abraço a Dona Enes Do Espírito Santo em Alcântara Muito obrigado Você de Pequimão Beverly Hills A Baixada Maranhense Você de Periniri Bacurituba Obrigadão pelo carinho Big by bit Estamos juntos Vai que é pedra Pedra Opa pai Lembra muito vocês Lástica dos anos 90 Chama o menudo padeiro É uma pancada Já fiz muita gente dançar E sair na cidade dos lagos Todo mundo lá lembra Quando toca Alô minha turma de Miranda Do norte também Meu amigozinho Morros Dread Ramos Meu amigo Nhoca O abraço a Duma da Nova Terra Aqui na ilha de São Luiz do Maranhão São José de Ribamar O abraço aos meus amigos Que estão curtindo também com a gente No passo do Lumiar Obrigadão pelo carinho da audiência Netinho Jamaica Sempre tocando tudo E tocando sempre Acima de tudo O coração da galera Vou tocar um sucesso agora Uma pancada No vocal dele Deroy Wilson A música Travelling Man Sair quando toca É sair no salão Meu amigo Eu me tremo todo Você está curtindo Netinho Jamaica Ou Black Boy Escuta aí Como é que é Como é que é Pedra 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 na sequência Eu sou um jovem 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 Só dá vontade de dançar dois Como na ilha de São Luís do Maranhão Eu sou um jovem Um abraço meu parceiro Cura em pedra Em Benê do Pará Eu sou um jovem O que é isso? Vem muito mais Você está curtindo Betinho Jamaica Ou Black Boy Small Jam Você está curtindo Betinho Jamaica Ou Black Boy Sequência Netinho Jamaica Netinho Jamaica Ou Black Segura papai Viaja Está na hora de você puxar a gata Do salão E dizer para ela Tudo o que você está pensando E sentindo na noite Black Boy Estou com essa aí Você olhou para ela Bolou a química Se não for agora Não é o momento nem uma noite Vai lá Didi Você está curtindo Betinho Jamaica Ou Black Boy Não é o que você está pensando no mais Não é o que você está pensando no mais Onde o fim do que você está pensando no mais Onde é o que eu acho I don't wanna talk no more I don't wanna dream no more All I want right now is My baby by my side Pra tocar o teu coração, tua emoção Sequência Netinho, Jamaica Netinho, Jamaica O Black Boy O garotinho quente do reggae Pra vocês Netinho, Jamaica O Black Boy O Black Boy I don't wanna talk no more I don't wanna dream no more All I want right now is My baby by my side I don't wanna talk no more I don't wanna dream no more All I want right now is My baby by my side Ai, mais um sucesso, uma pancada também das pelas chamadas Rio Roots que estão tocando na atualidade e que também quando toca no salão de reggae da ilha de São Luís E por aí a galera puxa a gata também vem pro salão e machucar legal, bonitinho Dança como dizia o DJ antigamente nos anos 90, agarradinho, sem catinga e sem mosquito Larry Marshall no vocal Toca de novo pra ti, ó Te liga Quem tá no comando? Ele Você está curtindo? Betinho, Jamaica Ou Black Boy Então viaja na sequência, papai Escuta aí, ó Você wrote me a letter Says you soon come home I'm left to walk with me I've got you on my mind Ha, ha But how can I Forget you Birds When I've got Something to remind Me of you Hey baby Tchau. Um abraço a minha amiga Vera Magalhães, amarela essa pedra aí, ó. E todos vocês, a cidade de Pindaré-Miri. Tem uma história muito grande de Pindaré-Miri, também comecei por lá, Rock Song, Pindaré, Santa Inês, Braço, Toca da Raposa, Clube dos Jovens. Todos vocês, brigadão pelo carinho da audiência. E a nossa amizade sempre recíproca, sempre verdadeira, né? When I've got something to remind me of you. Lindo, lindo. Y'all be justy, homie. Capitão, sitios, lama. Hanging on the wall. Pedra. Oh, yeah. Na, 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 na. Ma, 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 ma. Oh, yeah. Oh, can I forget you, girl? Quando I've got something to remind me of you. Oh, baby. Your picture still on me. No vocal de Mr. Larry Marshall. Pedra. Oh, baby. Chama do melô do sentimento. É uma varada. Oh, can I forget you, girl? Oh, can I forget you. Falei por muito minha parceria com o meu parceiro Dred Silver. Um abraço aí pra ele. Grande Dred Silver. Eu tenho um carinho especial pra esse cara. É um dos grandes DJs também que arrebentam na noite aqui da ilha de São Luís do Maranhão. E merece todo o meu respeito. Oh, essa aqui é pra minha amiga Vera Magalhães, que toca, quando eu tocava no rádio, ela pirava nessa pedra aqui, ó. Te liga aí, ó. Isso é muito som. Cintia Skulls e Berns Hartmann. É muito som. Tá louco? Escuta aí, ó. Vou deixar você viajar, levar nossa perna. Vai, viaja. Tchau, 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 tchau. E aí que é bonito aí, ó. Let us sing, 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 baby, let us sing. Baby, I love you, girl, I need you, I gotta have you, baby. Alô, Mônica! Baby, I love you, girl, I need you, I gotta have you, baby. Doerinho, aquele abraço, aquele carinho. Since you left, things have changed. Nothing I could do, nothing I could say. Totalmente pedra, totalmente pedra, totalmente musical pra ti. Beres Hartmann, Cintia Skulls. Oh, but now that we're so far apart. Let us sing, 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 baby. Let us sing, baby, I love you, girl, I need you, I gotta have you, baby, I love you, baby. Oh, man, I need you, brother, I gotta have you, baby, I gotta have you, baby. I could live, I could live without you, love, baby. I'm in the room, baby, I gotta have you, baby, I gotta have you, baby. And I need you. Hey, girl, don't do me wrong, girl, hey, girl, do me wrong, baby. Love you, I love you, baby. Love you, baby, I 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 love you. Essa próxima música aqui é uma música que pra mim tem um significado muito especial que meu saudoso irmão mais velho disse, rapaz, quando tu escutar essa música, nós dois escutando assim, anos 90, quando escutar essa música sem saber que um de nós dois partiria primeiro, olha, quando escutar essa música lembra de mim. E eu gravei isso aqui na minha cabeça Uma música no vocal do Jog Fate E que foi um grande sucesso Nos anos 90 Aqui no Maranhão E parceria de irmão Uma parceria de irmão, tu sabe como é que é Jog Fate, Always Remember É muito som E vale a pena você viajar Na parada também Para encerrar, o trabalho do Black Boy Net Um Jamaica Aqui na participação da gente Na Lei Aldir Blanc Através da Secretaria de Cultura Do Maranhão, Black Boy Netinho Jamaica se apresentou assim Muito obrigado, eu deixo vocês Com essa daqui, que me estraçalha O coração, mas eu toco pra ti Viaja Total Segura Segura Lindo, lindo No clima E no agito pra galera Você é bonito Você é bonito Obrigado, um abraço Um abraço a Anderson E Aline E Alessandra Muito obrigado, galera Valeu, valeu, valeu Valeu